yonce fala daququ, sem-vindem mais um vídeo e no vídeo galera eu to trazendo vídeos de Manis Craft par dessa ver a passinha mas pra eu to olhando pro sol ali só sol não vou ficar certo se apresenta O PORRA DO SOL Eu sou o Soar Eu sou o Soar Esse que é o Ronald Vamo aqui na saia do Ronald, tá ligado? Com as play de desgraça Eu já roubei já, seu trouxa Caraca, eu não consigo pegar nada, véi Ronald é o seu atalto, né véi Alguém tem picareta aí? Pode arregar Eu tenho, seu trouxa, eu roubei Eu também tenho, seu trouxa Quase o meu de pedra Paguei pra você, palhaço Tem um bicho aqui, que bicho é esse? Ai gente É a sua mãe É a sua mãe É a sua mãe Eu Eu tô morrendo pro rato Vou lá pro Ronaldo Tudo bem, eu roubo Ai eu fubra Eu escorrei o Ronaldo, cara Fudo, mano Eu quero, eu quero você sim Eu quero ter você aqui Quem? Vem em mim Vem em mim Alô Alô Vou ter que te matar mesmo Alô Que isso, cara Alô Ele não mora, ele tem 30 de vida Alô, alô Tão me matando Alô Alô Esses bichos viram contra mim Alô Que susto, Ramon Eu morri Cara, os bichos tá cavadinho em mim, velho Eu morri Herói Cadê tu, cara? Ah, eu fui matar os meninos e morri, velho Eu matar quem? Mano, os blocos tão vulgando Tipo, eu não consigo andar em cima Perto de um bloco que eu teleporto pra dentro Ai, ai, ai Ô, louco Ô, louco Me tacou mais de aqui, ô, Harry Potter Caralho Eita, tem alguém tacando Ô, o cosplay de escra O esqueleto, o esqueleto tá atacando Cola pra cá, cola pra cá Ai, não dá, eu morri, velho Calma aí, tinha eu comer carne de... Ai, eu morri E morreu Quem tava tacando fada, cara? Quem tava tacando fada? É... É o Minion que eu explodir Harry Potter ali Ok, eu tô me tacando de novo Caralho Eu aqui, velho Com as coisas de graça aqui Ele tá com a flash explosiva, mano Calma aí, pessoal aqui, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Nossa, tá daqui, o Veno Xtreme do caralho Maldito Nossa, tá daqui Ô, mano Ah, velho Eu tô pegando Democnet agora, não sabe Caralho Gente, gente Calma aí, gente Falta pra piada Cadê você? Gente, você é esse urso aqui? Agora eu sou famoso no YouTube, gente NOOOOO, GOD Eita Eita Cara, eu tô pegando muito, Carmo Ele é muito Ô, cai! Ah, eu achei que eram vocês, velho Ah, eu achei que eram vocês, velho O cara não me fugiu, mano Eu sou ofensivo Berg, olha pra mim, Berg Você corre, eu escalo Ai, caramba Falou aí, galera Que isso? 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 Sei lá, mano Sei lá, mano Ô, mano Vamos invadir essa porra aqui mesmo Aqui se foda, tá ligado? Se foda porra Ô, caralho Eu não consigo pular, viado Eu não consigo pular, viado Caralho Fui desgraça aqui, velho Embaixo, vai ter um Caralho, eu posso Ai, caralho Eu achei que fosse a gente dar na elixir de esqueleto Morri Ah, mano Tu caiu com desgraça aqui, velho Ô, 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 ô Berg, desce aqui embaixo, cara Calma aí, ai, 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 ai Sai da frente Tem um perezinho aqui Me ajuda Desce aí, ó Desce aqui embaixo Caralho, eu tô com dois corais Eu tô com um coração e meio Eu não sei quantos corações eu tenho, velho Cuidado aí, ó Ai, eu morri Fudeu Faleceu Mano, como é que a gente vai lá, cara? Calma, que que é mole? É uma coisa que não é Ô, cala a boca, né, velho Tá falando de pau de novo Oi, logo eu fui O que é isso que tá entrando na terra aqui, velho? Quais foi desgraça? É uma topeira essa caralha? Caralho, mole em inglês é topeira em inglês é mole? Tem que me pariu, velho Ai, eu tô pegando fogo, bicho Foda-se! Tu tem alguma coisa pra comer aí? Depende Minha bota de manteiga Ele quer comer minha comida Tu tem uma bota de manteiga? Tem Ah, não! Você me matou! Foda-se! 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 Comey like a Hellcat! .